Se tais ouvir o co-co-co, tu aberto o teu portão Não faz que a Tânia fez curta, tu abre o teu coração Sou teu banana e teu macho, e contigo que eu me encaixo Com as outras passo no entorado, você já me apanhou a pata Voltei pra pedir multa, Davi mesmo pra se explicar minhas quadras Ei ma, tais me bruxa, sei que tais como o boneco a picar Não dai breja pra um gajo te deixar, ainda toma meu corpo pra brincar Ei ma, tais me bruxa, sei que tais como o boneco a picar Não dai breja pra um gajo te deixar, ainda toma meu corpo pra brincar Me bruxa, só gosta, me bruxa, mas dá-me embora, gosta Me bruxa, só gosta, me bruxa, mas dá-me embora, gosta Me bruxa, só gosta, me bruxa, mas dá-me embora, gosta Me bruxa, só gosta, me bruxa, mas dá-me embora, gosta São várias candidatas que pensaram que tinham meu coração em sua pose Mas o meu corpo tá num estado de espírito e ditadura que sou uma pose Me abose, me abose, me associa, só pra ti o meu leitinho é moça Se partires, quem vai partir a lojça, melhor que tu nem que fosse uma esposa Ei ma, tais me bruxa, sei que tais como o boneco a picar Não dai breja pra um gajo te deixar, ainda toma meu corpo pra brincar Ei ma, tais me bruxa, sei que tais como o boneco a picar Não dai breja pra um gajo te deixar, ainda toma meu corpo pra brincar Me bruxa, só gosta, me bruxa, mas dá-me embora, gosta Me bruxa, só gostando Me bruxa, mais do amor a gostar Boa Fista Music Me bruxa, me bruxa Me bruxa, me bruxa Me bruxa, me bruxa